A tolerância A tolerância de um fio de cobre é dada pela bitola, variando a bitola a capacidade de transferência da corrente elétrica muda. O ser humano tem diferentes bitolas suportando variadas cargas emocionais, cada pessoa no que lhe concerne tem uma tolerância. Um motivo de termos noção das cargas emocionais que suportamos é poder prevenir os atos de intolerância devido à corrente elétrica que supera a bitola do fio. Os atos de intolerância são comuns e podem causar danos materiais à vida de outra pessoa. É importante evitar situações que nos expõem a cargas emocionais exageradas. Todos têm uma tolerância e podem estar sujeitos aos atos de intolerância. O corpo humano tem uma tolerância ao calor e ao frio, a mesma coisa das emoções quando o negócio esquenta muito, tome cuidado, e quando estamos numa fria. As amizades e ambientes que podem gerar situações que coloquem em prova a tolerância devem ser evitados, caso venhamos nos expor podemos nos deparar com a intolerância. Quando falamos em intolerância alimentar, pode ser feito um paralelo com a intolerância que temos com determinadas pessoas e ideias, que nos envenena a mente. A intolerância é destrutiva para a pessoa, sendo uma fonte de pensamentos e emoções destrutivas que podem prejudicar o organismo. Nas indústrias que constroem peças que serão montadas, é preciso ter uma tolerância, caso o contrário não tem como formar um conjunto unindo todas as peças. O ser humano para fazer parte de um conjunto e formar uma equipe, é preciso ter tolerância para se unir às outras peças do grupo de trabalho. A tolerância pode ser a solução para muitos problemas na atualidade, evitando o conflito partindo de algo chamado respeito ao próximo. O respeito cabe em todas as situações e é necessário para manter a união de um grupo, caso o contrário ocorre uma fragmentação dos componentes. A desfragmentação é possível por meio da tolerância entre as pessoas e pelo respeito mútuo, fortalecendo e criando uma unidade entre as pessoas. A convivência e o respeito à pluralidade de ideias é fundamental, base para o amadurecimento pessoal. A tolerância de uma corda é medida pela quantidade de peso que ela suporta, mas quando vai fazer um trabalho em altura, a capacidade da corda é bem superior ao peso da pessoa. A pessoa deve ter noção da tolerância da sua corda, caso o contrário pode cair e o tombo pode ser grande na vida. Todo motor tem uma tolerância que é o peso que suporta carregar, portanto, qual é a tua tolerância emocional e mental? Os tubos de metal têm uma tolerância no que se refere à pressão. Qual a pressão você suporta para não explodir evitando causar danos às pessoas? A intolerância é como um veneno na humanidade. Apro committed a contraste do instrumento. A corpo deve trabalhar em pourrait chegar aos pensamentos. Aet A A A A A A Obrigado.